Vamos agora falar de uma paixão que virou um hobby aqui na nossa região, no Vale do Itagéia. Essa é a história do publicitário José Geraldo Fao. Apaixonado por motos, ele resolveu escrever essa história por meio de verdadeiras obras de artes criadas a partir de peças de relógios. Assista! Relógios que pareciam ter destino incerto ganham formas diferentes pelas mãos do seu Zé. Apaixonado por motos desde a juventude, o publicitário usou a criatividade para desenvolver uma habilidade, que começou em 1999 com a primeira peça. 22 anos depois, a garagem dele abriga 500 miniaturas de motocicletas, todas esculpidas por ele com peças de relógios. Eu consigo transformar uma imagem de motocicleta em peças que já existem, peças de relógio, que têm seus formatos, seus materiais, são os materiais mais diversos. Nós temos aqui alumínio, nós temos aqui plástico, nós temos metal, nós temos aço, todo tipo de peças que são unidas e formam um modelo que é de uma imagem semelhante a um motocicleta. Verdadeiras obras de arte, as motos chamam a atenção pela riqueza dos detalhes. Nenhuma é igual a outra. Com engrenagens, pulseiras, ele reproduz o motor, as rodas, o guidão. Utiliza apenas uma cola transparente para juntar as peças, que aos poucos se transformam nas esculturas. Evidentemente é um relógio menor, a moto vai ser menor, e se você quer um volume maior de motor, eu uno diversos relógios, ela dá um volume maior e fica sendo um motor mais poçante de uma moto maior. Então, essa representatividade eu vou fazendo a partir do momento que eu determino. Eu disse, olha, eu vou fazer agora uma moto esporte, eu vou fazer uma moto clássica de passeio, eu vou fazer uma shopper. Então, a partir daquele momento, eu já começo a buscar as peças que vão me dar aquele resultado. Cada modelo fica pronto em três ou quatro dias. A maior moto que ele já criou foi feita de 25 relógios, mas tem também umas do tamanho de uma moeda de um real. Até as telas de cinema serviram de inspiração para as reproduções. Tem moto do Batman, do motoqueiro fantasma, e também a Harley Davidson mais famosa do mundo, do filme Easy Rider, do Peter Fonda. A habilidade é tanta que o hobby ficou conhecido pelo mundo. A história do seu Zé está escrita em revistas dos Estados Unidos e também da Europa. Eu acredito que, se um dia, e é o meu desejo, for colocar minhas peças em exposição na Europa, ela vai ser reconhecida como uma peça de arte, e que é mesmo, é uma peça de arte. E no Brasil, a gente não tem um mercado de arte tão significativo como é na Europa. E a paixão do seu Zé pelas motocicletas feitas a partir das peças de relógio é tão grande que, até na hora do descanso aqui na suíte do casal, ele faz questão de estar pertinho delas. São três expositores aqui no quarto, com cerca de 400 motocicletas, uma diferente da outra criadas por ele. Os planos agora são de vender as miniaturas. Ele confessa que é difícil desapegar delas e dá um conselho para quem sonha algum dia se aventurar num hobby. Recomendo e digo a todos, desenvolva um hobby, desenvolva o seu talento. Você sabe fazer alguma coisa, você sabe produzir arte, você só não desenvolveu, não sentou para fazer. E insista naquilo que você adora fazer. Esse é o fundamento. Que da hora, que da hora, como dizem os jovens, né? Vou anotar aqui, seu Zé, que belo recado, né? Que bela mensagem aqui final, na reportagem do Stuker, sobre esse hobby, né? Coisa tão bacana que temos aqui em Blumenau e apareceu aqui na tela do Balanço Geral. Um abraço, seu Zé. Obrigado por ter contado essa história para a gente.